Então aqui tá o segredo, senhoras e senhores, vocês viram como estava esse sistema de freio antes e agora? Step lavado, olha aí, e aí, é que bom que a gente ver o que que vai juntar ali no tanto ali ó, olha aí Senhoras e senhores, saudações, aqui vamos falar o Leandetão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, PDA, o seu canal de caminhonetes classe A, assistam o vídeo e fique fã Olha aqui, pessoal, deixa inscrito aqui, eles tinham o vídeo, ficou fã, se inscreveu, acompanha, assiste e agarrou na orelha Olha só, ele mesmo, tá aqui junto comigo aqui, sem fatiqueza, hein? Eu vou baixar ali, você não faz fatiqueza não, hein? Tô com o pedestal novo, olha lá Você viu, novinho, olha a cara de quem vai fazer fatiqueza Então, senhoras e senhores, viu? Então, senhoras e senhores, como eu estava contando a história pra vocês, inscrito nosso aqui, agarrou na orelha, certo? E pra você que fala que é longe, ah, Netão, eu moro tão longe, Netão Você mora longe? Então, me explica isso aqui, ó Então, você me explica isso aqui, ó Pra você que diz que mora longe, tá? Vou mostrar a cidade dele aqui pra você, vai lá Sergipe, Aracaju Sergipe, Aracaju É longe? Você tem certeza que é longe? Então, você vai lá, agarrar na orelha e vem fazer Aqui vai ser o caminho BDA de Compostela Muito bem E mais, esse aqui é um casal que anda na estrada com a caminhonete Tá vendo, Netão? Eles estão andando na estrada Mas vieram aqui E vão se inscrever no canal, senhoras e senhores Já pra na estrada com a Fabi Olha aí No YouTube Procura aí Eu vou botar o link do canal bem no canto da tela aí Tá vendo no canto da tela aí? Vai lá agora Se inscreve Certo? Se inscreve, dá like, curte E fala que viu o serviço aqui no BDA 4x4 Entenderam? Netão não apareceu o link Então, mas é culpa do YouTube Colocar eu coloquei Tenho certeza Show de bola, né, senhoras e senhores? Então, menino chinês aqui, ó Já tá agarrado Na orelha Caminhonete tem por volta de 70 mil quilômetros baixo Vai fazer troca de óleo, de câmbio Essas coisas Olha aí Olha que beleza Sensacional Olha que caminhonetaça, senhoras e senhores Olha aí Tudo no seu devido lugar Original Ó É sensacional É sensacional Menino chinês Menino chinês ganhou sapato novo Vai lá Olha aí Dá barna, menino chinês Eita Ó, olha a direção Esse é o da direção aqui Ele é Cabuloso, né? Vamos ver a cara dele Vai lá Vamos ver o S certinho Vamos agarrar na orelha Fazer o caminho BDA de Compostela Certo? Que é Descarbonização Óleo do câmbio Revisão geral Óleo e filtro do motor, obviamente E as peças que sejam necessárias E as peças que sejam necessárias Fazer a troca Ó Sapata de freio Tá aqui desmontada Certo? Nota 10, né? Então tá ali Vamos, acho que a sapato ali vai ser só limpeza e lubrificação Viu, você que defende Boris Bannes Que diz que não precisa Senhoras e senhores Eu coloquei um vídeo Já passou esse cliente aqui Sai de Aracaju Cliente não Escrito agarrado da orelha, né? Ele sai de Aracaju Chega aqui Sinop E eu vou pegar E não vou limpar Porque se eu limpar Daqui 15 dias Tá sujo de novo Então Pra você que pensa assim Se você for no shorts Que eu coloco De limpeza De freio traseiro O argumento que tá lá Um dos argumentos mais repetidos é É pra que limpar Os adoradores de Boris Bannes Os defensores de Boris Bannes Dizem assim Pra que limpar Se vai sujar Nas primeiras freadas Eu falei Então meu filho Você lava a louça Na casa Quando você vai almoçar Você lava a prato Você lava a louça Talher Você lava isso? Não, né? Quando você O arroz Você lava Porque no próximo arroz Ela já suja O prato Você lava ele Com Com Um detergente importado Feito pelos Landinhos Se você Não importa Com o que você Lave o seu prato No primeiro O pife que você Corta ele tá sujo Então você não lava o prato Então Porque na primeira Se você colocar Uma colher ali Do feijão Num prato Suja Então quer dizer o seguinte São pessoas Que estão acostumadas Com sujeira E não tem o que fazer Esse negócio Que suja logo em seguida Isso é um absurdo Mas tem gente Que acha que é um baita Do argumento Vai fazer o que? Então senhoras e senhores Está aqui ele Filho de O primeiro ano Em chininha Filho de Dona Celeste O menino mais chinês Do mundo Olha a sapatinha dele Senhor de bolas Então vai lá Pode agarrar na olhinha Vai lá Todo mundo gosta de você Todo mundo gosta de você Ver você Garrado Como eu disse pra vocês Ano novo Comprei um pedestal novo Olha ele aqui Estou me Familiarizando com ele Ele tem um controle aqui Ele tem luz aqui Que eu esqueci de ligar A luz aqui Mas vou ligar Na próxima tomada Quer ver? Deixa eu mostrar aqui Ó Aí Tá vendo? Ele liga essa luz aqui Ele muda a luz Você vai Cada clique aqui É um tipo de luz diferente Ó Olha lá Aí você segura e desliga Tá vendo? Pedestal novo Vamos experimentar ele aqui agora Enquanto isso O menino chinês Garrado na orelha O momento que todos esperam Como está o nível de carbonização Com 70 mil quilômetros Olha lá Olha aqui Já tiramos aqui Olha aí E aí O que vocês acham? 70 mil km Aquilo que eu falo pra vocês Uma descarbonização Dependendo do uso da camionete Tem que ser feita Tem que ser feita entre 80 e 100 mil quilômetros Como o nosso inscrito Estava viajando por aqui Ele falou Vamos lá fazer E veio fazer agora Com essa quilometragem Então vocês Vejam aqui Como que fica O que cai ali Na camionete Olha ali Olha ali Naquele quilômetro Olha lá Então percebam 70 mil começa a encrustar Né? Nesse canal Nesse canal Você tem Fatos verídicos De você tomar Sua decisão Tá vendo? Com 70 mil Olha como que Como eu falei pra ele aqui Eu vou ser pra ele Não tá Como algumas Que a gente já viu Com parede de borra Dessa altura Mas tem carbonização Sim Olha só Tem carbonização Sim Eu rapiei ali Vai cair mais aqui Olha lá Olha aqui Olha a altura Disse aqui Então a gente percebe Que nessa faixa de quilometragem Que eu ensino pra vocês Aqui 70 Ou melhor 80 a 100 mil Fazer Vai tá ok Certo? Quer fazer antes? Não tem problema Mas tem que fazer Ah EGR É um problema No carro Não Não é problema Gente É um sistema Que demanda Esta Esta manutenção Não tem esse negócio Esse drama É como eu falo pra vocês Poxa Uma revisão Um serviço Pra você fazer De 80 a 100 mil Km Se você acha que Isso é algum problema Não é Eu acho que você vai fazer Tipo uma vez Num veículo Ou duas No máximo Olha o que eu vou boleta Aí Olha só Olha lá Olha lá Olha aqui Cano de bico Serão lavados Certo? Vamos fazer Aquela Geralzaça Aqui Em tudo Descarbonizar Eu vou confirmar Mas acho que vai tirar o tanque Também Tem que tirar o tanque Tem uns 70 ou 80 mil Já está na hora de tirar o tanque Ainda mais Esse óleo Que a gente está usando ali E vou pedir pra desmontar O filtro de combustível Pra gente olhar Como é que está esse tanque ali É Como é que está a sujeira No filtro Beleza? Vamos lá então Revisão Completaça mesmo Senhor e senhores Olha aqui Reservatório do hidráulico Olha lá Olha a sujeira lá dentro Tá vendo? Então aqui está o segredo Como eu já falei várias vezes Abre a tampa aqui filhinha Olha lá Você quer ver no fundo aqui A sujeira Aqui Pronto Aqui Tem na quina ali A gente lava E faz aquela Olha lá no fundo Olha lá Olha lá Olha lá Então Então a gente Tira fora Lava E o sistema O procedimento Já falei Igual De câmbio automático Beleza? Faz uma sangria Aqui Temos um serviço Especialíssimo Troca o reparo da pinça Está no quadro do Bastir Já vamos mostrar Bastir Olha aí Bastir O serviço está seguindo Meu filho E é isso Senhor e senhores A MG Freios Não tinha Reparo da pinça Para o modelo Garboso Certo? E a gente Medindo o pistão Viu que ele era 42,7 centímetros Milímetros Milímetros E a MG Freios Tem o reparo da pinça Que dá na Railux 2005 a 2007 Certo? A Railux 2005 a 2007 Com a famosa Pastilha pequena Que a Railux 2005 a 2007 Tem uma pastilha pequena 2008 a 2015 Tem uma pastilha grande E a Railux Cabine Simples Tem uma pastilha comprida Certo? Muito bem Essa pinça Que as dimensões É bem parecidas Com o do modelo Garboso A gente pegou O reparo Que é aquele Planet 03 ali E descobrimos Que dá certo Olha só Mas tem Um ajuste técnico Para ser feito Está aqui a diferença Olha A altura do pistão Olha O 4003 da Railux Que é esse aqui Este aqui Ele é mais alto Que o da Railux Modelo Garboso Está vendo a diferença Aí? Olha O que a gente fez? A gente levou no torno Os pistões E mandamos tirar Essa parte de trás Aqui E usamos as guarnições O anel de vedação E a coifa Usamos o do reparo A diferença Uma diferença Está aqui Na trava A trava do reparo É um pouco menor A trava original É um pouco maior Está vendo? Então a trava A gente vai usar A original E as guarnições E a coifa Vamos usar Do reparo E o pistão Após Esse Ajuste técnico Aqui MG Frese De excelente qualidade Não tem reparo Da pinça Disponível Para vender De uma marca boa Não tem japonês E a gente resolveu Aqui Fazendo isso aqui Com as pesquisas Que a gente fez aqui Envolvido Com a MG Frese Já passei Para eles agora Certo? E eles vão Para ver se desenvolve Um kit de reparo Da pinça Específico Para a Hilux Modelo Garboso De 92 a 2001 Beleza senhoras e senhores? Aqui a gente vai fazer Vamos testar Mas pelo que a gente Já checou aqui Ficou excelente Certo? Uau! A vida! O fluido de freio A gente usa Esse aqui Para fazer o reparo Da pinça E no sistema Show de bola Vinte sabadão Tem que ser Surtidão Dois carros de escrita Aparecendo A do Bastido Está aqui Está aqui A do Bastido Está ali Estão mexendo A suspensão dianteira Já está pronta O Bastido Se estira aí Olha aí Olha aí Que beleza Surtidão dianteira Pronta Diferencial Montado Eu montei o diferencial Eu nem sei se eu mostrei Olha lá Então está aí Surtidão Motor vai começar Vai começar a montagem Do motor também Semana que vem Vamos ver um vídeo Exclusivo da montagem Do motor Beleza Senhoras e senhores Este menino chinês Tem hora que ele liga Um modo Turbo nitro aí Que ninguém segura Senhoras e senhores Ninguém segura Olha lá Já está O coletor inferior Já está montado Olha lá Mas olha só Este filho Não Olha esse reservatório Do frio Aqui Tira o tampão De uma vez Que é isso Senhoras e senhores Estou vendo aí Protocolo águia Protocolo águia E aqui Mais peças Senhoras e senhores Olha só Mais peças Da descarbonização Não é mesmo Olha Alguns parafusos Esses parafusos aqui São do cárter Do câmbio automático Que está ali Filtro Nakamoto Netão Não acha filtro Nakamoto Não vai achar Não vai achar Olha por dentro Netão Eu queria ter visto Os imãs Pois é Tem hora que não dá Cheguei hoje Aí você vai Colocar tudo em dias O serviço não pode parar E estamos aqui Registrando o momento Olha lá Essa peça aqui Olha isso Senhoras e senhores Olha aqui Olha isso aqui Olha isso Lembra que eu batia E saia aquele tufo De fumaça Olha agora Olha isso Aqui Impressionante Lembra senhoras e senhores Impressionante Protocolo águia Protocolo aqui Até o suporte da bateria Passou na escova de aço Esse menino chinês Esse menino chinês Está demais Vocês sabem Que a gente vai fazer a limpeza externa Vamos olhar dentro depois Depois a interna Fica no sol Vai pro lugar Beleza O filtro de combustível Vocês viram lá no começo Olha ali como é que está E o que é legal E o que é legal Que você deixa decantando Olha como a sujeira fica Separada E aí você percebe O quanto que estava suja Olha aí Lembrando que essa vasilha Foi limpa Olha lá Está vendo Quando decanta Como é que suja Eu comprei um painel Modular Para colocar ali Seus senhores Tem que colocar as ferramentas Mas eu estou achando Que não vai aguentar não Olha esse aqui Eu acho que isso aqui É para Oficina de Eletrônicos Né Isso aqui Nunca disse que vai aguentar Uma marreta Uma ferramenta dessas nossas Aqui Mas tranquilo Beleza senhores Então Vamos Vamos Eu estou olhando aqui Está muito fraquinho Que eu estou olhando aqui Olha Deixa eu mostrar Olha Está vendo Muito fraquinha Mas está Deixa lá Tranquilo Cano do bico Menino chinês aqui Seus senhores Com botinha da bardal Eu tenho duas botas Dessa bardal ali Uma quarenta e uma quarenta e um Quem vai querer É o netão É o netão Olha Olha Ficando do bico Do ovinho Nipinho Show de bola Show de bola Vou resumir em uma palavra Nota dez Aí combatente Menino chinês Abrindo aqui o módulo da bomba E só de virar O óleo diesel Que estava dentro do copo Ali Olha o que tinha dentro Olha aí Deixa eu olhar direito Deixa eu olhar direito Isso aqui Mas isso aqui Será que veio de fora Ou olha o disco que produz Um cisco Essa água Tá falando ali Menino chinês Desgarrado na orelha O que que eu vou fazer com isso aqui Isso aqui vai aguentar o que hein Vou boia em algum lugar aí Vou botar talheres Vou botar Usar isso aqui Pra suspender talheres Ali na cozinha Ó a boia Tá vendo Ó Você passa a mão aqui Fica meio Ó lá Tá vendo Meio Parece que tem uma Ó Uma cosma Aquela borra Tá vendo Se formando Olha o que tinha aqui Nossa Olha Que senhoras e senhores Olha isso 70 mil quilômetros Vamos lá Nossa Olha isso Meu Deus do céu Aquela Aquela borra Que eu falei ali Aquela Tipo uma manteiga Uma oleosidade Olha ela aqui Olha ela aqui Olha isso Tira mais aqui Joga ali dentro Que você conseguir tirar Olha aqui gente Olha isso Olha isso Olha isso É Como eu falei pra vocês Realmente Limpeza de tanque Acho que vai ter que ser feita De 50 e 50 mil quilômetros Vou deixar aqui Decantando Aqui a molinha Da bomba ali Vou deixar decantando Aqui ó Aqui é bom Que a gente ver O que vai juntar Ali no canto Olha aí Bancada de oficina Que mexe o caminhonete É assim Seus senhores É brutal A bancada Certo Não tem como ser De outra maneira Mas vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na revisão Do nosso escrito A gente tirou O semieixo fora Que não saiu O semieixo Tivemos que tirar A manga de eixo fora Pra colocar um Fluido de freio Aqui nele Pra ver se ele vai soltar O caminhonete anda Muito alagado Ela tá presa Mas quando a gente Tira aqui Pra trocar Esta coifa Que tava furada A coifa Da trezeta Da deslizante Certo Olha como é Que tá dentro Contaminado Com água Olha isso Aí eu falei Ô China Vai lá Vamos ver O outro lado Se tá contaminado Também Qual não é A nossa surpresa Que aqui Senhoras e senhores Também contaminado Com água Olha aí Então O que vai ser feito A gente tirou Uma corretiva Pra trocar a coifa Desse lado Que tava com vazamento Olha o vazamento Aqui E como tem água Lá do lado de lá A gente vai olhar O semieixo Do lado Do lado contrário E também Tem água dentro Do semieixo Vamos ter que tirar Os dois semieixos Onde já foi tirado Vamos remover Este lado aqui Também Pra Fazer uma avaliação Dessa coifa E preciso Vou trocá-la E engraxar novamente Porque tá contaminado Com água Semieixo E essa água Aí Com certeza Em breve Estragaria Esse semieixo Certo senhoras e senhores É verdade Como eu sempre falo Com vocês aqui Protocolo Águia Seus senhores A gente tirou Pra fazer um serviço Viu a contaminação Com água Foi checar O outro lado Tem água também Vamos tirar Desmontar Não sei Como é feito Os lugares Aqui é feito Dessa maneira Portanto Eu acredito Que passou Em um rio Em algum momento Dessa caminhonete Que ele é aventureiro Passou em rio Eu dei uma olhada Nos vídeos lá do canal Eles são bem aventureiros Então deve ter sim Passado em algum Alagado Então a dona Mitsubishi Tá Não Dona Mitsubishi Não Nesse caso Aqui É o primeiro Que eu tô percebendo Primeiro não Não tem aquela incidência Mas já vi Umas outras Acontecendo isso Entrar Água Na coifa Na coifa Da trezeira Beleza Olha lá Até pingou ali Então senhoras e senhores Fica essa dica aí Beleza Pegou uma lagada Dá uma olhadinha Então como é que eu olho Olha a única maneira De olhar dentro da coifa É tirar ali a braçadeira Com cuidado E olhar dentro Com cuidado Por quê? Porque você depois volta E trava a braçadeira Algumas são descartáveis E tem que tocar a braçadeira Entrou água Tem que tirar os ceméis fora Lavar Lubrificar E pôr de volta no lugar Tranquilo Vamos fazer isso aqui A final de contas Vídeo de Aracaju Fazer revisão Então tem que sair Em cima do pedido Beleza? Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Senhoras e senhores Vocês viram como estava Esse sistema de freio antes E agora Devidamente lavado Higienizado E lubrificado Olha aí E para os seguidores De Boris Boris Eu não vou cobrar Esse serviço Eu não vou cobrar Parte de limpeza Sem freio Não vou cobrar Serviço Limpeza de freio Não vai Já foi limpo Campana pintada Pronto Só vai receber Já faz parte da revisão Olha O diferencial Trocado Olha lá Olha a bomba aqui O outro lado também Devidamente lavado Show de bola Né senhoras e senhores Em perequentamento Do cavalete Da pinça Olha as pinças Pinças em perequentadas A outra campana Chegando aqui agora Show de bola Né senhoras e senhores Show De bola Coifa trocada Lubrificação De semi-eixos Nota 10 Certo? Nota 10 Parte de óleo Embaixo trocado Também Então essa parte Aqui Para os adoredores De Boris Não vai ser cobrado Está na revisão Está na revisão Viu? Muito bem Senhoras e senhores Freio traseiro Montado Não foi trocado Sapato Não foi trocado Campana Nada Só foi desmontado Lavado Pintado Higienizado Está aqui No lugar Agora Show de bola Foi trocado Óleo diferencial A gente limpa Em volta Olha aí Tanque Limpo Higienizado Agora está no lugar Olha lá Tancão Represa Da Triton Savana Aí Certo? Carta do câmbio Automático No lugar Filtro No lugar Certinho Novo Lobrificação Dos semieixos Olha aí Pinça Emperequetada Descarbonização Vocês acompanharam Sensacional Não é mesmo? Sensacional Então é isso aí Menino chines Chegou ele mesmo Filho De Dona Salento O menino mais chinês Do mundo Carrado na orelha Olha lá Vai colocar o tanque No lugar Apertar Olha o diesel Novo Aquele detalhe Que eu falei Para vocês Lavou o tanque Seus senhores Coloca o óleo diesel Novo Novo Ainda mais Esse aqui Vocês viram A sujeira Ligação Recebida Gravação Interrompida Primeira do ano A primeira do ano Então senhoras e senhores Limpeza de tanque Tirou o tanque Para limpar É necessário Colocar um óleo diesel Novo Como eu falei Para vocês Ainda mais Esse Que estava Contaminado Demais Vocês viram o copo Como é que estava Certo? Então colocou Óleo diesel novo Vamos aditivar Esse óleo diesel aí Depois vamos Encher o tanque Aditivar Fazer um Um teste Nela Ah A quilometragem Aqui Eu não falei ainda 70 mil quilômetros 70 mil E 600 quilômetros Está vendo? É isso aí 16, 17 Savana Excelente Caminhonete Excelente Caminhonete Que está no meu radar De interesses De aquisição Sem dúvida Savana É Não só a Savana Mas uma Triton 3.2 É uma excelente Caminhonete A verdade tem que ser dita Sempre Essa Mitsubishi Acertou E acertou Muito Beleza? Sábado passado Vocês viram O vídeo da revisão Pós-viagem Da Trovoada Que nesse caso Aqui está sendo feita Exatamente agora Está fazendo ali agora E aí revisão O vídeo da revisão Pós-viagem Show de bola? Então sábado passado Vocês já assistiram Certo? É verdade Rapaz Correria Santa Hoje Menino Chinês Começou Já fazer Diários do Câmbio Começou não Já está terminando Já Ele já está terminando Diários do Câmbio Eu estou gravando O vídeo da revisão Pós-viagem da Trovoada Estou gravando Fiz uma revisão Pré-compra Ali do Caminhonete Que bomba Milionário Que bomba Meu Deus do Céu Como é que a pessoa Vende o carro Daquele Gente E um senhorzinho Humilde Comprando a caminhonete Você vê um ralho que o cara trouxe aqui Uma 1213 Que o cliente trouxe aqui Agora Se vocês vissem a caminhonete Meu Deus do Céu Toda torta A coluna do teto aqui Tudo cheio de massa Tudo encontrado As portas Soltando todos os acabamentos internos Da traseira A tampa traseira Não tinha A caneta Nem pegava Eu falei Você vai levantar Eu falei Não precisa Vem voltar Não compra Essa caminhonete Eu falei Não compra Aí veio o garajista junto O garajista já fica Sapatando em volta Querendo ficar brabo E eu vou falar Para você Nossa gente Que coisa absurda Então está aqui Menino chinês Olha a groselha Olha a groselha Menino chinês O menino mais chinês Do mundo Estamos combinandinho Menino chinês Agora Com o boné Olha lá Esse menino chinês Eu vou falar Para vocês Esse menino É um menino Muito chinês É um chinês Muito chinês Então está aqui A parte do Troca de óleo Do câmbio É Garrado na orelha Esse aqui É o verdadeiro Caminho BDA De Compostela E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Balanceamento, protocolo águia, rodas lavadas e claro, estepe, estepe calibrado, máquina do estepe lubrificada, olha lá, tirou, lavou o estepe, olha aí. Pneus lavados, show de bola, né? Sensacional, senhoras e senhores, sensacional. Rapaz, olha só, olha essa tritão por baixo aqui, olha como é que ficou. Quando você bate o olho, você vê que a caminete é boa, né, rapaz? Olha lá, sensacional, olha isso. Rapaz, bonito, hein? Bonito. Olha a marca da carinha de direção original, olha. G-TEC, olha, J-TEC. J-T-E-K-T, G-TEC. Ou J-TEC. Show de bola, né? Aqui, ó, aqui ó, aqui uma tritão 2.4 fazendo freio e amortecedor, já tô vendo vazando aqui, hein? Amortecedor vazando aqui, ó. A pastilha tá no ferro. Acho que já pegou no disco, hein? Olha lá. Tá, esse aqui tá em orçamento aqui. Vamos ver se vai me mexer e eu falo pra vocês. Ó, eu não acredito. Sujeira. Olha aqui que contraste, ó, senhores. Essa aqui tá suja, tem que trocar. Essa aqui estava suja, mas não precisou trocar. Ambas foram limpas, ambas serão limpas. Será feito serviço. Finalizando o serviço, reta final, senhoras e senhores. Olha como que ficou esse motor. Após a BD-atificação. É, primeira vez que eu tô falando de BD-atificação esse ano. Olha isso. Sensacional, né, Misa? Sensacional. Óleo da direção, trocado. Olha aí. Ruído do freio, trocado. Filtros, obviamente, trocados. Vocês até viram durante o vídeo, certo? Olha só, senhores. Que caminhonetaça, né? As correias, as correias externas também serão trocadas. Elas estão... Vou procurar elas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Estão trincadas, senhoras e senhores. Deixa eu deixar elas aqui. Pera aí, deixa eu procurar aqui, agorinha. Olha só. E até o nosso inscrito viu. Olha isso aqui. 70 mil quilômetros, tá vendo? Ó. Tá aí a 70 mil quilômetros? Não sei, né? A gente não sabe. Eu também não soube informar se é original, que ele pegou ela com 50 mil. Eu acho que trocaram uma vez, né? Que essas correias aqui, geralmente, dura 40 e 50 mil. Bom, talvez chegou a 70. Não importa, né, senhoras e senhores. De qualquer maneira, o que importa é que vamos colocar novo agora um jogo de correias. E esse motor aqui, 3.2 de Mitsubishi, eu já falei em diversos vídeos e repito nesse aqui. Esse motor, dificilmente você acha uma correia, por melhor que seja a qualidade dela, pra colocar. Essas correias acessórias aqui, tem que ser original. Olha assim, olha essa rachadora aqui. Então, esse kit de correias tem que ser original, beleza? Então, vamos finalizar, vamos finalizá-la daqui a pouco. E correr pro abraço. Equipe de finalização de serviço garrada na orelha, senhoras e senhores. Olha aí. Olha lá. Revisão, protocolo águia, pediatificação. Olha aqui. Repesa de banco, ó. Ali, ó. Show de bola, né, senhoras e senhores? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que foi, que foi isso? Será que eu quero fazer uma fatiguida? Será que eu quero fazer uma fatiguida, né? Você quer fazer uma fatiguida? Eu tô vendo que você quer fazer uma fatiguida. Calma, calma, deixa eu falar um negócio aqui. Vira lá. Eu tenho certeza que você tá perguntando assim. Então, por que você não lavou a caminhonete antes, né? Então. Eu sei que o mundo perfeito, a ilha da fantasia que os malvinhos moram, E o Zé Frizinho mora. O balão mágico, a vida do balão mágico do Zé Frizinho, É tudo perfeito, tudo tem tempo, tudo funciona. Essa sujeira incomoda os olhos sensíveis dessa galera do mal aí. Do eixo do mal do BDA, não é mesmo? Dos landinhos. Então, senhor suje, o que acontece? Prioridade é a revisão. Prioridade é a revisão. Se desse tempo, tá aqui, feita a lavagem e a finalização do serviço. A prioridade tem que ser a revisão. Tem que ser. Senão, depois, como é que a gente vai fazer? Como que a gente iria fazer se lava e o nosso inscrito, ele quer o carro pra... Ele queria hoje, sair hoje de manhã. Eu falei, cara, lavou ontem, né? Falei, não dá tempo, não vai dar tempo. Vamos terminar o serviço. Vamos fazer a conferência da conferência. E aí você sai tranquilo, beleza, senhoras e senhores? Então é isso. Existem situações, existem situações aqui, certo? Existem situações aqui que verdadeiramente são imprevisíveis, entendeu? Olha lá. São imprevisíveis. Gravação recebida, ligação interrompida. Então, senhoras e senhores, vamos fazer aqui uma... Olha aqui, quando você vê o viajante, olha aí o viajante. Ó, Brasil Rodoviário, show de bola, hein? Adesivo do canal, sensacional. Já se inscreveu no canal deles, né? Já pra estrada com o Fabi, beleza? Olha aí o serviço. BD-atificação, senhoras e senhores. O motor, aí vejam só, mais um detalhe do protocolo Águia. A lavagem do motor, como é uma lavagem técnica, é feita aqui. A lavagem do veículo é no lavador. Inclusive, tem o vídeo, durante o vídeo, vocês viram o clipe lavando o motor e a parte da frente aqui, nessa parte aqui. Aí a parte de baixo, atrás, a parte dos chassis e tudo, aí foi feito no lavador, beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Então existem esses poréns que, às vezes, vocês não entendem. Show de bola? Agora vamos finalizar, correr pro abraço e tamo junto. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Essas edições especiais são style demais, né, senhoras e senhores? Olha isso. Essa que é a Triton Savannah, né? A Savannah, a Mitsubishi sempre lança uma versão Savannah da Triton. Geralmente, quando vai mudar de fase, né? Eu percebo que, assim, toda vez que vai mudar de geração, ela mantém a geração anterior como... muda a geração, certo? E mantém a versão anterior como Savannah. Cada um tem a sua estratégia de... Sua estratégia de marketing. Suspensão SDS, Sport Dynamic Suspension. Tem um vídeo, tem um card aqui, que eu explico a diferença dessa suspensão. menino chinês fazendo a conferência da conferência. Olha ele ali, agarrado na orelha, conferindo todos os níveis, conferindo tudo. Certo, senhoras e senhores? Daqui a pouco ele vai preencher aqui o controle de revisão, que tá aqui pendurado no retrovisor. Certo, fizemos a finalização, lavagem e estamos aí, ó. Aracaju, senhoras e senhores. Aracaju. É, agora não tem mais distância. Não tem como você falar que é longe da sua casa, não, hein? Não tem como você falar que é longe. Ah, e protocolo AG, né, senhoras e senhores? A Triton usa fluido verde, certo? Portanto, vai ser colocado verde. Olha aí. Chegou verde aqui, verde será. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. 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 e vamos lá escutar essa melodia para encerrar esse vídeo vamos escutar essa melodia vai lá menino chinês e agora tudo conferido tudo conferido vamos lá vamos lá é muita melodia e aí e aí é e aí e aí i aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 T jagar. Total. Brutal. Montagem. Lotному. Mota. De motor. Limpスト. de final suspensão o cliente acompanha aqui mas ele resolveu até ele resolveu até deixar o carro aqui para casa que o motor tem que fazer também até fica um short dele é soltando a fumaça e aí mas sabe que vem tem o vídeo completo beleza viu só dessa semana tem só essa semana com é mostrando diferente quando o motor tá bom e quando o motor tá ruim pelo respiro a quantidade de fumaça que solta então eu não vi então assiste agora aí o motor ruim o motor bom e temos aqui duas SW4 que usam motores idênticos e eu queria mostrar para você a diferença entre o motor bom e o motor ruim através da fumaça do respiro do motor mais detalhes em um vídeo completo no canal PDA 4x4 no YouTube Viu aí essa é uma pergunta que sempre me fazem então qual a quantidade de fumaça que sai quando botou tá bom aí eu mostrei aí para vocês beleza sabe que vem um vídeo completo com esse esse e outros problemas certo e aí vocês vão encarrar na orelha e vamos assistir beleza show de bola vai para tanto aqui chegou ali ó cliente número 1 da oficina chegou que eu vou chegar vai dele e vamos junto tá lá aí sim aí aí é top hein tá vendo vem do número da oficina e chegou brutal ali de militar ali então senhoras e senhores sabe que vem é um vídeo para essa CW4 e aí essa caminete vai ficar sábado que vem acho que a eu acho não que vem com certeza no outro acho que os três sábados para mostrar os vídeos dela hein tá assim no meio do tempo para ser uma outra caminhonete de inscritos a gente já coloca também faz o caminho todo o caminho B de a compostela é 20 sabadão você já conhece né então beleza vamos começar pelo poder aqui pelo boné você já eu devia ter gravado essa parte sem esse boné né eu não queria ter gravado essa parte com esse bom dia de ter gravado sem ele depois trocado ele para gravar sua pergunta depois eu vou botar o bonito né Pois é mas vamos lá e os lindinhos essa semana eu fiz uma pergunta só assim como eu disse para vocês eu tô pensando em fazer vocês pedem caminete revisado na página então revisa também para vender para nós então diga caminete tal eu tô com a fonte eu tô tô vendo se eu tô desenvolvendo uma fonte onde eu tô tô está em estado embrionário eu estou gerindo eu estou gestando um negócio e comprar caminete com procedência quilometragem abaixo de 100 mil quilômetros com a revisão brutal você compra ela e eu coloquei assim quem pagaria acima de 8% na tabela fica nesse exato momento com um serviço de 650 votos tá 56 por cento sim para esse tempo não beleza a maioria tá falando que compraria beleza gente a previsão é vendendo a tabela fita aí então você vai dizer não não meter o james white é prova disso ele tá sabendo ele com medo dessa ideia faz tempo que eu falo que eu sou essa ideia ele até um pouco não concorda comigo e fala rapaz eu vou comprar e vender carro tem sempre uma porção de desonestidade você não vai fazer isso eu falei não não vou então senhor e senhores tem cada bizarrice cada comentário escrúxulo lá porque as pessoas querem ser enganadas certo elas preferem pagar mais barato de comprar uma bomba a pessoa prefere pagar mais barato um espetinho de colchão de 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 paleta de cachorro mas que está escrito picanha do que pagar vai pagar 15 real no espetinho que diz que é que é paleta de um espetinho de gato de 15 real que diz que é picanha do que pagar 30 anos de picanha entendeu a situação assim eles querem ser enganadas então senhores e a primeira pergunta é que é que todo mundo ao vindo desse entendeu olha 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 o comentário que ele fez aí não tá virando as rifas ilegais de carro de casa e por sonau já são milhares do Brasil rifa ilegal meu Deus do céu cara é animal gente é qual quadrúplice nome desse aqui meu filho pelo amor de Deus adivinha quem fez esse barulho a gente vai ser realizada né é um animal é o rifa 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 a gente é difícil nem desenhando que só o é e as perguntas da semana o almeida pergunta o letão existe limpeza do que se é pergunto foi na revisão dos oitenta o quilômetro que a trata solicitou que ela se dá para 26 diz obrigado o almeida cara a limpeza do DPF e eu achei mesmo de carretagem da Toyota aí hein é porque primeiro o fio a limpeza existe a regeneração que você faz no próprio veículo é no próprio combustível existe alguns produtos aí que você coloca o combustível tal que ajuda na limpeza os aditivos mas limpeza de DPF que eu conheço a regeneração mas quem faz isso é o próprio veículo tem o procedimento técnico para você fazer faça você mesmo inclusive não é mecânico é você mesmo e tá lá no manual é só você acompanhar beleza e eu te conheço cara até achei picaretagem isso aí da Toyota fala isso aí em em picaretosa mesmo inclusive então cara a procura aí a regeneração do seu que o PPR beleza o ano esteve o Anastácio o YouTube e o Google tá botando só a hashtag agora só a arroba Ana Esteves vai lá né então parabéns pelos vídeos SW4 2022 diz eu devo colocar aditivo quase obrigado deve colocar sim sim senhor inclusive antes de colocar você deve fazer uma limpeza no tanque e aí a adotar os aditivos Vardal que a gente usa e recomenda aqui o Google recomenda Vardal você não vai vender o produto hoje vende esse produto aqui vai vai vende produto vamos as qualidades do produto o que é que você coloca você limpa o tanque aí você adotou esse aditivo aqui para limpar a tubulação umas duas tanqueadas com ele e aí você coloca dois tanques e aí você adotou esse aditivo aqui para um passo para cada dois tanques dividir dois e depois adota um desse que pode diesel ou Max diesel um dos dois eu adoto eu gosto desse aqui ó beleza Clodoaldo Borges Olá Netão tudo bem a respeito do rapaz de combustível tem um jeito de conferir se a bomba está roubando na bomba de combustível tem um leitor mecânico na frente da bomba abaixo do painel digital e você tira a leitura antes de apastecer e após aí é só subtrair o resultado deve bater com o vídeo no painel digital é o único jeito para se conferir se a quantidade está correta aqui em São Paulo já descobri vários postos roubando e sempre com 10% obrigado Netão feliz 2004 para todos vocês para todos nós Clodoaldo sensacional essa de Clodoaldo Inclusive como eu trabalhei em posto eu já tinha até pensado nisso sabe por quê porque quando eu fui caixa de posto gente e aí o que acontece eu tinha que pegar e tirar a leitura da bomba para começar o meu caixa o meu turno você tira esse número ali tipo a quilometragem da bomba tira a quilometragem quando você começa e quando você encerra entendeu quando começa e quando encerra você tira a quilometragem e depois quando vai fechar o caixa você vê quantos litros foi vendido e aí isso acontece sim então dá para ver se você olha lá o número tira uma foto hoje em dia colocou 40 litros você olha aquele número que tá lá só mais 40 tem que bater se não der certo você descobre se estão colocando de litros a mais Beleza bomba essa dica do Clodoaldo pode procurar toda bomba de posto tem lá o odômetro dele que marca a litragem total que a bomba da bomba já vendeu de vidro bom é dica isso é que é impossível eu não sabia não eu vou Evandro Tristão boa noite então meu caso de oficina quase que estragou minhas férias estourou o rolamento de roda da minha caminhonete em caixa no lado grosso quando o pessoal vê que é de outro estado você está na mão deles iria passar esse novo para conhecer sua oficina mas o descaso dos casos dos casos que fui tratado ao decorrer da viagem tanto da seguradora quanto da oficina que fui obrigada a estudar o serviço me desanimou me desanimou tanto que pensei até trocar caminhada no caminho mas Deus da sabedoria quando chegar em São Paulo com minha família Deus abençoe sempre todos vocês amém Evandro Senhor Senhor vocês estão vendo isso aqui esse por que eu botei esse depoimento do Evandro aqui para aquelas pessoas que estão achando absurdo eu coloquei 8% sem tabela Fipe gente se eu conseguir fazer um comprar uma caminhonete colocar colocar um fazer uma revisão séria honesta decente vocês assistiram e ter um lucro razoável eu fiz na tabela Fipe se não eu vou tentar um pouco acima não sei se eu assisti mas as pessoas preferem às vezes pegar uma caminhonete que foi reparada pelo Zeba eu tenho um caso de oficina para contar para vocês tá de revisão de Zeba aqui eu fiz eu fiz o motor da moto da oficina a moto antiga eu fiz o motor eu fiz uma revisão e o motor gastei 2,800 o cara vendeu uma Hilux aqui para um conhecido meu aqui que deu mó zebra e ele falou com a boca cheia gastei 700 reais numa revisão 700 reais na revisão de Hilux 700 reais você não compra o jogo de pastilha original cara não compra o jogo de pastilha de cerâmica compra sobra duzentão com certeza você troca pastilha cerâmica e o cara encher o banco fala que fez uma revisão de trocóleo filtro pivô não sei o que eu falei meu Deus que peça que você acha com o cara então gente as pessoas não vê por esse lado todo meio que você compra tem que ter uma revisão pós compra e aí você vai fazer aonde olha o que eu tô falando aqui problema no rolamento aí no cubo dele e aí esse negócio de falar que o pessoal aproveita quando é de outro lado eu mando só disso que eu discordo de você o pessoal comecei e desaproveita de qualquer pessoa cara é só quem de outro lado ele percebeu que a pessoa não tem conhecimento que tá ali na unicência eles vão aproveitar isso chama-se mau caratismo a nobreza está dentro de nossos corações e não em nossas condições entendeu a nobreza está dentro de você e não nas condições que você tem para ser nobre você tem que ser nobre porque você é nobre não porque a circunstância favorece é justamente quando você está em situações que possam te favorecer que você demonstra a sua nobreza e não o contrário então cara tirando eu tenho certeza que essa oficina aí esses são os picaretas que Boris Boris não enfrenta entendeu os vendedores de carros mandrake que Boris Boris não fala nada beleza então não fala mais sobre a venda da cabinete que pela água Fábio Simão o homem que cura brilhante frase que começou o ano já arrebentando com tudo estas máquinas são fábricas belas recordizações aí ele comprou uma para ele sensacional eu perguntei para ele ele colocou as molas da blindada na caminhonete dele de uma pessoa que ele falou que vende aí ele falou assim ó eu perguntei e ficou dura quando tá sem carga a porta da a mola da blindada quando tá sem carga sem pessoas normal só você diria ficou dura ele respondeu não ficou bem melhor inclusive diminuiu a rolagem lateral e aquele mergulho na hora da frenagem a única coisa que deveria resolver mas não resolveu foi curtir a altura dos dois lados e só com aquele ajustamento vertical que eu vou tanto querer comprar de você mas você não vende aí eu falei vou arrumar um para você eu falo de bom tá em falta mandei pedir tem que chegar um aqui que eu vou ver se serve na cidade 497 que eu falei para vocês quando chegar eu vou te mandar contado mandar um para você beleza foi mandado então não eu tenho que pagar né porque é cara é sensual que legal que ela fez beleza rap então senhores pessoal está no quarto tem uma febre desde a do bastida e da bala de prato quantas caminhonete a gente tem que entender com essa pancada na traseira a solução era nada ortodoxa ela diminuiu o tamanho do batente para amenizar a pancada mas na ensinada para 2001 quando foi lançada essa modelo semi-eletrônico que a doi de carlos a quatro rodas fez uma matéria eu lia quatro rodas e falou nota lançou o conhecimento eletrônico semi-eletrônico tal mas a continua a pancada da traseira na revista quatro rodas de dois mil e vinte e já falou essa pancada da traseira ou seja é opcional de fábrica já na caminhonete beleza o Dimas agora vai falar um monte de coisa né Dimas é verdade segundo Fábio Silvão resolveu eu vou pôr na minha caminhonete tô pensando colocar na minha para vocês Beleza Ericlis qual a diferença do óleo GL4 para o GL5 aí eu falei pergunta se ele está para ser vendido no próximo sábado é uma pergunta boa né então senhores olhos GL4 e GL5 já respondi algumas vezes mas vou reforçar aqui vou explicar algo para você olhos GL4 e GL5 o GL4 é para câmbio manual e onde tem metais amarelos toda a caixa que é metal amarelo só com GL4 e o GL5 é só para onde não tem metal amarelo metal amarelo como tomadas de força diferenciais de atelo traseiro e afim né então e aqueles olhos óleos GL4 e GL5 quando você tem óleo GL4 e GL5 geralmente ele é mais caro que os outros tá se for um óleo sério que vai proteger um câmbio manual e um diferencial ele é mais que o dobro se você for comprar óleo fake aí não você tem que entender essas coisas gente é muito difícil de provar aí você tem que ter uma marca respaldada aí pessoal quem te recomenda aqui uma marca respaldada e bardal como o bico falou aqui para que para você aquilo que você tá comprando é verdade eu na verdade eu tenho o GL4 e GL5 GL4 vai nos câmbio manual e GL5 vai nos diferenciais certo você já viu isso acontecendo aqui e nos diferenciais geralmente vai aqueles aquele por quê porque o aditivo efeito extrema pressão geralmente que eles usam o metal que eles usam o metal não o agente químico que eles usam na tabela periódica é o fósforo e o fósforo agride metal amarelo que é dos anéis cronizados por isso que o GL4 é um outro tipo de conferidor de anti-atrito e isso fica até mais caro entenderam a diferença agora beleza Eric show de bola Jefferson Pereira Boa noite a minha SW4 2014 bactas estão traseira também problema com o conto do SW4 2015 não Jefferson tornei o conto do SW4 todo sistema onete do SW4 do mundo de 92 até agora peças novas aí de vez em quando quem reclama da pancária traseira até essas 2018 aí então a solução aquilo que eu acabei de falar do que o Fabio Simão colocar da blindada mas lembrando que o lombo é seu eu vou botar o mesmo para o lombo é seu o seu lombo fritando aí quem percebeu que é um lombo de porco fritando esse é só o lombo se der errado tá infelizmente eu sei que existe a responsabilidade solidária de tá divulgando algo aqui eu sei não vou fugir da raia mas eu deixo claro que o lombo é seu eu poxa vida eu não sei quem instalou como instalou se instalou certo seu amostridor tá bom essa semana despeciei um serviço aqui do S10 essa semana o cara queria trocar o reparo da pista eu não queria trocar de espastilha que já estava ruim estava no final falei não tem jeito não mas eu tô mandando falei não cara inclusive ele até mandou um menino novato tava aí fazer e ele começou a desmontar falei não cara a ordem veio lá do escritório primeiro negocia com o cliente de orçamento e depois vem pra cá eu fiquei olhando aqui e falei caramba cara que coisa chata cara e aí tava desmontado já a nossa pensa não gostou mas por quê porque faz pelas metade tem gente que faz pelas metade eu já contei pra vocês um absurdo que o cara fez um uma gambiarra no motor que ele tem que descobrir o que que ele fez de errado entendeu ele botou o bico recondicionado aí o que que eu fiz de errado a primeira coisa botou o bico recondicionado o outro não ficou com as camisas do motor o outro não colocou junto de cabeçote de marca chiquilingue então não tem nada a gente saber mas se você se eu sei aqui na água do mecânica a gente colocar uma caminhonete com marca ser conceituada no veículo para você assistir a visão não aí não aí eu não vou pagar por que bebê vai ter um bebê aqui tem um bebê calma lá José Carlos tem um s10 2002 todo original único dono todos os dias 500 posso usar esse Max Dizio da Bardal minha dúvida é que não falem as 500 eu falo em s10 posso usar ele na minha caminhonete é prazo tudo de bom ô José Carlos cara eu pode usar qualquer um desses olha aqui usa esse aqui ó é o Max Dizio né esse aqui mas antes você precisa fazer a limpeza de tanque você tem que limpar o tanque não tem como você limpa o tanque aí depois você adota qualquer aditivo principalmente da Bardal que aditivo o cérebro você vai colocar o aditivo da Bardal lá ele vai limpar não é aditivo pra cebo cara não é água de batata ele vai limpar e se tiver sujeira vai subir o bico aí vai vir o Zé frisinha tá vendo e coloca aditivo e tal de bomba e pico nossa olha só que contraste nós temos aqui Luciano Oliveira ele falou assim na enquete que eu fiz lá na comunidade por isso você não votou ainda vote lá agora você compraria a caminhonete revisada pela água do mecânico pagando 8% do valor da FIP aí a enquete é essa mas a minha intenção real é vender a caminhonete pela tabela FIP ou bem próximo dela compraria com certeza 8% não é um valor tão alto por uma garantia nem precisava de vídeo a palavra sua já vale Glória a Deus Glória a Deus pela confiança Luciano Glória a Deus não tem pessoas que confiam e tem outro tipo foi um monte de mimimi que eu vou contar já já tenho aqui o nome o nome de Landin eu não sei nem se eu coloco o boné para ler o comentário dele mas vamos lá daqui a pouco mais que eu vou né muito antigo Michel Vitor tem uma Hilux 2023 de tanto ver vídeos e relatos resolvi usar estabilizador comentei com a concessionária sobre o uso e não recomendaram e me recomendaram não usar o caminhonete tem cinco anos de garantia e se der problema no motor e constatar o uso de estabilizador se perde garantia eu fiquei numa saia justa senhores aqui já saiu fora da minha jurisdição certo e eu consultei a ajuda dos universitários quem é melhor para responder para a gente que o pessoal da Bardal portanto vamos escutar a resposta em áudio do Murilo da Bardal que ele mandou a resposta e você confere essa resposta agora Netão bom dia tudo bom vamos responder aí a pergunta do inscrito existe alguns estabilizadores de diesel no mercado que ele solubiliza água no diesel tá ele mistura a água no diesel gerando uma queima dessa água nos injetores e principalmente passando pela bomba de alta isso é muito perigoso porque você tem a mudanças de densidade e mistura de produtos aonde não pode ser misturado tá a água por exemplo ela não pode no bico injetor além do fato de aumentar a densidade ser um pouquinho mais grosso do que o combustível ela também oxida os componentes ou seja a vida útil dos componentes vai diminuir drasticamente tá o aditivo da Bardal Max Diesel Max S10 ele vai separar essa água ele separa totalmente água do diesel gerando uma queima perfeita e essa água ela fica parada no filtro de combustível ou seja pode ser que se acenda a luz no painel lá onde tem água no diesel onde você troca o elemento filtrante ou até mesmo drene aquela água ali embaixo tá então o aditivo né se você for nas montadoras você vai ver que eles têm o aditivo de fato eles não têm os estabilizadores tá em relação à garantia né eles pedem para você utilizar um diesel S10 de qualidade posto bandeirado e tudo mais tá o aditivo da Bardal você não perde garantia da fábrica porque ele é um aditivo para o combustível ele vai garantir as funcionalidades do combustível tá e aí não perde realmente fato a garantia da fábrica o que tem que ficar atento é as trocas periódicas de filtro e lógico abastecer num posto de confiança se se possível num posto que tem muito movimento ou que é um posto bandeirado tá porque o diesel S10 ele não tem na pelas normas da Petrobras ele não tem vencimento mas em média devido aos nossos trabalhos em campo em média 30 dias ele já começa a perder as suas características gerando uma queima ruim no no caminhonete na máquina tá então só respondendo aí o estabilizador ele é perigoso alguns estabilizadores perdão ele é perigoso prevido ao fato que ele solubiliza a água no combustível e nada altera a física água é água diesel é diesel viram aí a diferença entre estabilizador e aditivo na minha opinião o nome é de cada um a Toyota e inclui o manual de outros caminhonetes recomendo usar aditivo vai entender né gente vai entender o nome de Landinho né Pietro qualquer carro se houver de manutenção qualidade estrutura e todos consumíveis como pneu óleo partido digamos ok eu pago acima da fica porque ele está além da expectativa e o que eu não entendi ele falou aquilo que eu quero entregar os consumíveis em boas condições e com o vídeo comprovando tudo e aí ele se nega eu não entendi inclusive eu bloquei dois caras nesse negócio aí duas pessoas um antigão uma das antigas e bloqueei não vou falar nomes aqui bloquei você viu o cara falou um monte de bom esse aqui nós bloqueei falta de respeito falta de respeito que tá beirando mal vindo aí Pietro você beirou mal vindo aí Pietro mas beirou mal vindo aqui vamos lá aí eu não entendi o que ele falou que paga acima da Fipe mas é isso que eu vou entregar é isso que eu vou entregar aí ele falou assim ó gulmetizar oficinas não essa história que só porque meu carro passou no pet shop x aí ele colocou pet shop né por isso que eu faço ele é lantinho tá dando vídeo vídeo ADG e outros querem criar um pedigree por favor não estou sendo pejorativo as oficinas como qualquer trabalho tem obrigação se você não está sendo pejorativo porque que você usou a pessoa que eu falava pet shop é uma contradição em termos cara é uma ironia de necessária se a sua intenção não foi denegrir nem pejorar nem nem ofender e nem ser pejorativo mas pareceu ó você leva o seu carro no pet shop para arrumar isso aqui o resto do mundo leva em oficina mecânica por favor não estou sendo pejorativo as oficinas as oficinas como qualquer trabalho tem obrigação de fazer o que foi proposto verdade quantas vezes eu já falei para vocês que honestidade é obrigação no Brasil se transformou em virtude mas eu já disse que isso é obrigação se você não acompanha o canal não tem muita coisa aqui nós esquecemos de trazer os lápis do encontro de novo e fazer o básico que é servir que é que é o serviço permitido como algo superior você fez você você para trabalhar em cima e isso não transforma o preço do carro e sim da sua oficina e serviços que aumentarão que aumentam e vão aumentar cada dia se começaram a cobrar porque passou na oficina tal em pouco tempo perde credibilidade se tornar uma linha de produção cara você eu não olha eu sou um cara bom de ter seção de texto mas você botou os pés pelas mãos você começou falando que pagaria acima se tivesse tudo ok é isso que eu vou entregar aí depois você fala que não é pejorativo mas chama diz que nós somos pet shop pedigree eu e meu amigo eu e meu amigo eu e meu amigo cara o que o que tem pedigree o que tem que ele aprende qual é o problema que é um pedigree você compra caminhonete sem ter os carimbos da concessionária da revisão usando a sua palavra pedigree eu prefiro pé ó puro de origem mais bruto agronegócio não pedigree coisa de lantinho pai de gatinho vamos usando o seu tempo para que você entenda e o carimbo da concessionária do manual não é um pedigree aqueles carimbos de revisão não é um pedigree do carro não indica que passou pela bolsa da concessionária então a concessionária pode lhe dar isso uma oficina quer trabalhar com histórico para que as pessoas tenham segurança comprar veículos aí tá errado é gourmetizar peraí mas você fala que é obrigação fazer o certo trabalhar bem mas quando alguém quer fazer você trabalhar bem e deixar isso para todo mundo você chama de gourmetizar casa você saiu fora da casinha assim você sim meu Deus cara velho eu não tô comprando que passou por aqui cara eu tô dizendo que eu vou comprar uma caminhonete de quilometragem já refuguei duas inclusive refuguei duas uma por alto quilometragem porque eu não gostei do estado dela eu vou comprar uma caminhonete com procedência com documentação com tudo vai ter uma revisão você não assistir vai ser daqui protocolizada com todos os brinquedos a gente sabe que precisa qual o problema cara eu não vou cobrar mais porque ela passou por aqui eu vou cobrar mais porque fez uma revisão pós compra que você faria que o dono futuro iria fazer quando você comprar uma caminhonete comigo ou com a água automecânica você não vai precisar fazer uma pós compra ela estará pronta entende criatura eu não disse que eu fiz a revisão mais caro não é isso criatura no meu momento eu disse isso nunca disse isso aqui e qual é o problema eu tô eu já tô já mandei o pessoal desenvolver um manual vai ter um manual o a essa fazer essa triton do vídeo de hoje não tinha mais um manual de carimbo venderam eu vou fazer o manual e vou botar no carro dos clientes aqui da oficina então não vai receber o carimbo da oficina e quando você comprar o carro vai ver tem esse carro tem esse manual lá dentro é lá que foi o serviço você liga aqui e vamos ver se dá prosseguimento aqui e não é pedigree cara é garantir para você mesmo você não se sentiria confortável comprar um carro usado que você tivesse uma oficina conceituada no manual dela e 10 revisões feitas antes 5 6 revisões eu não se sentiria melhor ou que seja me uma das eu comprei minha caminhonete a trovoada porque tinha 11 carimbos de cartazes na área o cara eu não entendi o que você quis falar você aqui aí depois um maluco que respondeu que o bloqueio entrou com botou os pés pelas mãos e falando um monte de coisa aí já tem uns maluco e tem uns mentirosos não é o Pietro, o Pietro é mentiroso ele só não se fez entender os mentirosos falando que estão vendendo caminhonete a 20% abaixo da FIFE compra cara compra e gasta 50% a mais em revisão cabeça de jumento rapaz você já viu que na internet é fácil tudo tudo é fácil tudo Landinho sabe tudo ele sabe ele compra mais barato ele sabe onde tem já percebeu isso que já percebeu na boca do Landinho tudo é fácil pelo amor de Deus cara então Pedro eu não entendi o que você falou cara você começou até bem o que eu quero entregar isso cara você paga assim então você vai comprar a caminhonete agora agora você vai comprar esse maluco pagaria beleza entenderam senhor e senhor pelo amor de Deus cara cara não sei se ele tentou ah ripa Marcos Netão tem um Hilux 314 já troquei os Vicks pretos e os laranjas há um ano e meio ela está sem vazamento e está com o desempenho do motor muito bom me aconselharam a vender logo para não quebrar na minha mão eu lhe procuro se eu manter a mansão dela certinho será que ela não vai dar ela não vai dar problema eu gosto muito do desenvolvimento dela só tem um barulhinho enjoado no banco traseiro mas já aprendi a desmontar e tirar esse barulho hein babá quem te falou isso quer comprar seu caminhonete tá quem te falou isso quer comprar seu caminhonete quem te falou isso é um dono de Land Cruiser né não o Landinho que falou isso ou dono de Amarok cara qual caminhonete melhor você vai comprar aqui em Hilux não gente ô Dimas ô Dimas ô Dimas Triton 3.2 é nível de Hilux é ou não é as duas são equivalentes certo tem caminhonete melhor que Hilux eu pergunto por eu pergunto por maior e subcheio desse canal aqui tem caminhonete melhor que Hilux eu não sou sou torteiro eu não sou eu sou torteiro e aí o que acontece gente tem que comer melhor que Hilux não sério a Triton 3.2 o Dimas vai falar que é muito melhor eu sei mas o Gil de Mano vai falar não realmente é boa a Hilux é boa é boa mesmo o Cedric Soares o Leandrão eles vão falar não a Hilux é boa mesmo gente não existe um caminhonete melhor que Hilux se alguém tá falando isso aí não entende nada de carro então Ribamar cara manter sua caminhonete limpa o tanque dela manda ele para o tanque manda esse carbone lá traz aqui para fazer o serviço vamos vamos cuidar dela certinho troca o filtro de combustível a cada cinco mil quilômetros no máximo depois que ele para o tanque adota um aditivo da Bardal você vai ter caminhonete para um milhão de quilômetros não quebra cara fica tranquilo beleza fica tranquilo cara não se aveste desde de tolice rapaz rapaz desde de tolice não vai na onda desse povo aí não não vai na onda dos dos doandinhos que querem o seu mal não eles querem que você compre uma Maroca igual a deles uma Land Rover igual a deles beleza tá bom Ah e no vídeo do Ribamar ele fala de tirar o barulho do dono traseiro é nesse vídeo aqui nesse vídeo tem um tutorial como tirar o barulho do dono traseiro beleza e vamos encerrar com quem com quem é isso mesmo w987 e dá impossível dois comentários dele para encerrar hoje dois comentários o primeiro ele falou assim ó neste vídeo verificamos que o diesel aqui do Brasil é uma porcaria literalmente e que em cima de sugestão para trocar de fio de combustível cada cinco mil quilômetros no máximo para evitar os problemas com o bico dentro de terra senhoras e senhores vocês viram o filtro do outro voado com 8 mil quilômetros não viram nesse vídeo aí não viram não viram esse vídeo aqui em mim e esse vídeo aqui esse vídeo tá fatiguesa aí se é nesse vídeo aquele card ali tá lá o filtro após 8 mil quilômetros depois do filtro depois de um vídeo como aquele filtro bom suja rápido filtro bom suja rápido não venha com o Land Rover eu disse para o meu lado que Boris Bond falou que o filtro dura 30 anos não veio não filtro bom suja rápido pelo amor de Deus e aí você viu ali a cada 8 mil após 8 mil como tava o fio sujo encadido mas dedo tava limpo beleza então cumpriu a função cara fio de combustível troca cada cinco mil quilômetros como eu troco tudo aí eu acho que o meu pediado aqui dentro do micro certo e o e adquivo já eu gosto desse aqui ó eu gosto desse aqui na estrada não achei nenhum posto com ele eu uso esse aqui mas eu depois de usar três latas dessa eu uso esse aqui a cada esse tempo a cada tanto tá aquele a cada esse aqui até 80 litros esses dois aqui é 200 litros beleza então é esse que vocês podem colocar cada dois tanque esse que eu coloco todo o tanque beleza beleza e para encerrar agora uma daquelas olha que comentário lindo aqui ó tem que ter um like e começando a dar like no comentário também para mim para mim ver qual para mim começar a separar as perguntas que vocês querem que eu respondo entendeu se você der like das perguntas nas respostas nos comentários eu sei que vocês querem a resposta eu tô dando por pelo que eu entendo que é aquilo que você quer saber beleza e não sei ó não sei nem se consigo expressar tamanha alegria e ver que em meio a tanta riqueza existe a pessoa dessa grandeza mesmo mergulhado em meio tantas necessidades persevera semeando a palavra de Deus que este vídeo serviço por milhares de pessoas e que possa ser com grande ao poder de Deus amém palmas aqui vem aqui na hora das palmas eu não tava aqui você assistiu o vídeo trocando o motor do troller este vídeo aqui naquele vídeo senhoras e senhores aconteceu é uma coisa sensacional momento transcendental do canal eu sei para testar o troller e fui e fui testar eu ia para o norte e quando eu dei fé quando eu dei por mim eu tava indo para o sul e entrei na rua que eu nunca não dei naquela rua ali já andei outras vezes mas não é usual chego lá no local o carro do lado eu ia parar de qualquer jeito mas quando eu cheguei eu vi que era um pessoal evangélico parei desci e fiz graça com ele comecei a falar tá orando que você não tá orando direito vai orar mais e aí conversa vai conversar e tirei o carro do pastor se tá tudo nesse vídeo quando eu acabei tirar o carro do pastor eu tô conversando com ele aqui era um pastor tô conversando com ele aqui o explícito falou na minha mente na ordem no coração faz uma oferta agora aí eu achei que a dezão por ter puxado o carro é para mim fazer uma oferta meu deus faz uma oferta rapaz não tô sem a carteira aqui faz uma oferta mas tem pix tem escapatória tem um pix aí tem Deus mandou fazer uma oferta para o senhor eu falei ô irmão eu tô construindo a igreja acabou o dinheiro eu falei que tu não acredita fiz o pix acompanhei tá todo vídeo e fui lá na igreja ver a obra vi a obra da igreja construção da igreja e aí eu coloco novamente o pix aí do pastor quem quem não assistiu se Deus se Deus tocar o seu coração você contribua o Espírito Santo vai confirmar seu coração se a minha história é verdade é mentira beleza e aí dessa história gente você tira até um sermão né primeiro você murmura 1 Coríntios 10 10 fala assim não murmureis para que o destruidor não te destrua olha lá vou até vou até ler aqui na íntegra aqui ó vou ler na íntegra aqui ó entendeu vou ler na íntegra só integrar só e vou colocar na tela aí o versículo vou colocar na tela o versículo e não murmureis como alguns deles me murmuraram e pereçam pelo destruidor olha só certo eu vou ler aqui na versão King James agora quero ver como é que o rei James traduziu essa parte aqui ó primeiro Coríntios 10 10 e como é que o King James traduziu aqui para gente ver olha só ele falou assim ó nem murmureis como tá alguém também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor destruidor demônio 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 e murmurar reclamar é ficar rimungando com tudo é que se aquele pastor ele pega e falava assim é Deus eu tô aqui tô pastor tô pegando tava lá construindo igreja o carro agora tola aqui não sei o que vai cair o mundo você não cuida de mim aí ele fala então tá vai falar então vai falar aí ele deve ter dado graças a Deus Deus pegou me levou lá eu vi puxei ele ele não reclamou depois da conversão ele foi na casa dele ele mora no fundo da igreja tomei um suco com ele comecei a esposa dele se abafou comigo até chorou com as provas conversamos orando e Deus agiu gente e Deus agiu deu as linhas os os caminhos de Deus são mais outros caminhos vejo como que Deus resolveu o problema de fazer uma oferta na vida desse pastor veja só pastor José homem de Deus você vê no vídeo lá que é o nome de Deus então cara foi lindo e o W ainda traduziu aqui nessas palavras dele que ele nem consegue pensar alegria show né uma comunidade pobre lá no canto então lá no fundo sensacional né nossa era para ter trocado o boné meu Deus eu falei tudo isso que o boné do Landinho nossa você gosta de trocar de boné ah não eu vou gravar de novo eu vou ter a mesma inspiração agora aqui e também acontece de comigo às vezes hoje você sabe que o boné certo é esse aqui tá aquele suco de boné lá vocês ignora ele tá é boa essa marca aqui amiga Ah olha só eu comprei só para fazer tirar onda com o Landinho então senhoras e senhores agora eu tô com o O gosto de bebida que Jesus fez, igual ao pão de Deus. O maná, né? Eu falei para o Mico que o maná, isso não é blasfêmia, nem nada. É uma conjectura que eu faço. O maná de Deus, aquele pão que Deus deu do céu quando o povo estava no deserto, Deus alimentou o povo e ganha maná todo dia. Eu falei, meu filho, o pão de Deus tem o gosto da sua comida preferida. O pão de Deus preferida é arroz, feijão, filé e frito, né? E ovo frito, não é isso? Ovo cozido. Ó, tem água na boca, tem até água na boca a comida do Mico. Arroz, feijão, ovo cozido, filé e frito, olha aí. Aí eu falei, no dia que a gente estiver no céu, vamos comer maná e vai ter esse gosto, entendeu? Então, gente. E se a gente quiser comer burguetinho, vai ter gosto de burguetinho. Isso, no meu caso, que eu como qualquer coisa, vai ter o gosto de qualquer coisa. Abóbora com carne seca, pronto. Picanha, costelão, cupim mexicano, minha tambor recheada, hein? Bife, um bife, um bife com batata frita. Nossa, e ovo frito. Um alá minuta. Ô, pessoal do sul, um alá minuta, hein? Já pensou agora? Então, senhores e senhores, Deus cuida da gente, cara. Não sei porque, algumas pessoas ainda temam comigo. Você viu o sábado passado, um homem me chama de religioso, de maneira pejorativa, bem pejorativa. Mas é normal. Nunca vi ninguém que falava a palavra de Deus com o garrado na orelha, que não é marretado, entendeu? Então, não tem problema. Show de bola! W, gostaram do vídeo de sabadão de hoje? O primeiro do ano, não o primeiro, o segundo do ano, né? Sábado que vem, resultado com a 97. Diagnóstico, desmontagem, motor, diferença de motor bom para motor ruim. Tudo que você quer saber, sábado que vem, vai estar imperdível. Então, vamos compartilhar esses vídeos do canal aí. Vamos cair na orelha. Vamos chegar a um milhão de inscritos desse ano. Será que não chega a um milhão de inscritos desse ano? Vamos compartilhar aí, beleza? Eu quero aumentar o dinheiro do canal. Não sei o que eu faço, eu mudo os vídeos. Eu estou precisando começar a fazer vídeos de 10 minutos, aqueles vídeos sem edição, sem nada. Meio Big Brother, sem nenhum conteúdo. O que vocês acham para aumentar a audiência? Ou não? Eu compartilhei. Nunca, né? Jamais? Fala, Big. Olha que legal. Tá vendo? É um artista. Vamos encerrar? Vamos. Família é nosso maior patrimônio. Servir a Deus é a grande vitória que vence. A nossa fé é a grande arma que vence o mundo. Servir a Deus é o maior sucesso. que você pode obter na sua vida. Você e sua família aos perto de Jesus Cristo é o maior sucesso que você terá nessa vida. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.